A questão diz assim, no Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é, e ali veio a letra A, B, C, D e E com vários símbolos. Para entender isso, pessoal, qual desses símbolos permite se conectar a uma rede Wi-Fi, vamos fazer aqui um passo a passo. Vem comigo. Quando a gente fala do Windows, especificamente aqui do Windows 10, existe a chamada barra de tarefas do Windows. A barra de tarefas é essa barra que vocês enxergam aqui, ela aparece na parte inferior da área de trabalho por padrão, embora a gente possa colocar essa barra de tarefas na esquerda, na parte superior e na direita, por padrão a barra de tarefas aparece justamente aqui na parte inferior da área de trabalho, como eu mostro para vocês, certo? Bem, esse é um primeiro ponto a ser destacado. Agora, eu vou voltar na tela um pouquinho para a gente estudar alguns itens importantes dessa barra de tarefas. Vem comigo aqui, ó. Quando nós clicamos aqui no botão iniciar, e é o que eu vou fazer agora, vamos clicar aqui no botão iniciar, aparece o menu iniciar. E aqui tem alguns símbolos, percebe? Esse simbolozinho aqui da rodinha dentada é o botão configurações, que permite o usuário, se desejar... Claro! Opa! Só um pouquinho, deu uma pane no áudio, que permite ao usuário, então, alterar as configurações que nós temos dentro do Windows. Então, quando a gente clica nessa rodinha dentada, o usuário pode alterar as configurações do Windows. Pois bem, lembra dessa rodinha dentada, então, configurações. Já esse outro símbolo que nós temos mais abaixo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, esse é o botão ligar, desligar, que me permite ligar ou até desligar o sistema desativando. Então, aqui é o botão ligar, desligar do Windows. Vamos continuar. Nós vamos verificar que existe também na barra de tarefas uma área que aparece bem aqui à esquerda, observa comigo. Essa área, aliás, desculpa, não à esquerda, é o botão iniciar, à direita. Essa área que aparece bem à direita aqui, nós chamamos de área de notificação. E essa área de notificação tem vários símbolos que a questão pediu. Eu vou ampliar essa área de notificação aqui para a gente estudar alguns desses símbolos. Por exemplo, essa setinha aqui se chama mostrar ícones ocultos, que o usuário clica para exibir ícones que não estão, a princípio, aparecendo na área de notificação. Mais ao lado aqui, nós temos um botão chamado rede, que quando o usuário clica, ele pode escolher qual rede Wi-Fi ou até qual outro tipo de rede ele pode se conectar. Por exemplo, eu quero me conectar na rede Wi-Fi D-Link. Então, eu clico aqui no botão rede, escolho a rede Wi-Fi D-Link e ele me permite me conectar nesta rede Wi-Fi. Depois, aqui nós temos o botão alto-falantes, que permite alterar principalmente o controle de volume dos alto-falantes. Logo ao lado, nós temos as opções de teclado e idioma, permitindo o usuário alterar o idioma que ele está utilizando aqui no Windows e até o layout do teclado, se é a BNT, a BNT2. Temos aqui também as opções ali mostrando os idiomas e o teclado. Temos aqui também a opção data e hora, que exibe a data e hora do sistema. Aqui, claro que está 2018 e nós estamos mais atuais no que isso. Aqui só está aparecendo porque foi o dia que eu fiz o print dessa tela para mostrar, mas é a data e a hora atual atualizados, claro, de acordo com o dia que está utilizando o Windows. E aqui nós temos, por exemplo, pessoal, esse símbolo que parece aqueles balõezinhos de diálogo de desenhos. Esse é o botão central de ações, que permite o usuário visualizar mensagens do sistema, das mais variadas, mensagens de segurança, mensagens de redes sociais, mensagens de aplicativos. É a central de ações, é onde nós exibimos mensagens do sistema. Bem, agora a gente já pode voltar na questão. Ele disse, no Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é? Resposta, letra C de Canadá. Esse aqui é o ícone que nós devemos clicar para escolher uma rede Wi-Fi da qual desejamos nos conectar. Esse da letra A só aparece em computadores que tem, como por exemplo os laptops, que tem bateria. E aí ele mostra o nível da bateria, inclusive se está em carregamento aquela bateria, que é quando aparece essa tomadinha junto dizendo que está carregando a bateria. Esse aqui é o botão alto-falantes, que exibe a barra para alterar o volume dos alto-falantes. Esse aqui é o botão ligar ou desligar, que está lá no menu iniciar. E essa rodinha dentada é o botão configurações, que também está no menu iniciar, que permite o usuário alterar as configurações do Windows 10. Como ele pedia o ícone que deve ser clicado para se conectar a uma rede Wi-Fi, sem dúvida nenhuma esse símbolo da letra C de Canadá, que aparece lá na área de notificação mais à direita da barra de tarefas do Windows, que acabamos de ver aí na prática. Então matamos a charada C de Canadá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí